Cálculo da matriz inversa. Então, vamos entrar com a nossa matriz. Estou colocando aqui uma matriz 3x3, tá? Ela vai ser 0, espaço 3, espaço 1. Primeira linha está escrita. Corro com o cursor. Abro um novo colchete para escrever a segunda linha. 1, espaço 2, espaço 1 menos, que seria menos 1. Corro novamente com o cursor. Novamente um colchete aqui. 1, espaço 5, espaço 2. E dou um Enter para poder mostrar a matriz montada. Para calcular a inversa, ela é muito parecida, a forma, o procedimento, muito parecida para poder calcular o determinante. Teclo alfa duas vezes, habilito o teclado alfabético, né? E vou escrever aqui, INV. I, N e V. Então, escrevendo INV, nós vamos obter a matriz inversa, que manualmente também é extremamente trabalhosa para poder obter. Isso aqui ajuda bastante naquelas aulas de álgebra linear, naquelas aulas de geometria que você precisa calcular determinante, né? Então, quando você tiver que obter uma matriz inversa, principalmente em álgebra linear, você já pode ter uma forma de conferir se o seu resultado está correto ou não. Então, escrevendo INV aqui, ele vai trazer a matriz inversa do nosso caso, para o nosso problema aí. Então, a matriz inversa que ele trouxe é essa daí, ok? Espero que tenham gostado e até o próximo vídeo.